Muito boa tarde, Igreja Nacional. De uma maneira muito especial, nós estamos aqui na cidade do Porto, onde se encontra a segunda igreja, onde foi formada a segunda igreja Adventista. É um prazer muito grande poder estar aqui. De uma maneira muito especial, vamos conhecer um pouco a história da Igreja do Porto, porque daqui do Porto surgiram outras igrejas também. E temos aqui conosco um jovem, um jovem chamado Gertulio. É um prazer muito grande, Mauro Gertulio, poder estar nesta tarde e poder conversar um pouco sobre o surgimento da Igreja do Porto, porque para aquilo que eu sei, para aquilo que vi e li, quer dizer que a Igreja, o primeiro missionário, podemos dizer, esteve em Lisboa e depois foi aqui na cidade do Porto que se abriu, a segunda igreja. É isso? Boa tarde também a todos. Essa dos jovens, já agora, têm efeitos retroativos, não é? Naturalmente, já fui, como jovem aqui nesta igreja, com os meus sete anitos, quando participei. Sete anos. Sete anos. Daí para cá, conheci parte da história que eu fiz parte dela. A outra, vamos tentar lembrar-nos do que está para trás. Quem foi o primeiro pastor aqui da Igreja do Porto? O primeiro pastor que veio aqui com essa missão foi o pastor Ernesto Joantes. Logo no ano seguinte, ele conseguiu fazer já alguns batismos. Três batismos na Praia da Aguda, batizando um casal que viriam a ser os pais do pastor António Dias Gomes, que foi presidente da nossa União em Lisboa. Fantástico. A Igreja do Porto, já agora, sempre, desde o seu início, foi neste lugar? Foi este edifício? Não. Até a este local, passaram vários anos, ela esteve em cerca de dez locais diferentes na cidade. Em dez locais. Em dez locais. Mas, por curiosidade, começou na Rua de Bonfim. Parece-me que inaugurava já um bom fim. E, portanto, hoje nós estamos na Rua de Bonfim, estamos perto, pertencemos à freguesia de Bonfim, portanto, esperamos que realmente a Igreja… É a mesma profecia que se incluiu. Exatamente. Que isso realmente retribua para a Igreja em Portugal um bom fim, que o Porto possa dar na expansão do Evangelho aqui no Norte. É interessante porque, às vezes, nós ouvimos experiências de irmãos aqui à volta da cidade do Porto, seja Canela, seja Vinte, seja Livrador, irmãos que vinham às reuniões, aos cultos, ao sábado, reuniões de oração, passavam a ponta a pé… Em dias de chuva. Em dias de chuva. Ah, tenho saudades dessa fidelidade dos nossos irmãos no passado, que vinham sete, oito, dez quilómetros, a pé, com os filhos. E era uma alegria vê-los ali a passar. Pareciam passarinhos que vinham à frente dos pais, ali todos contentes, felizes, para assistirem. E vinham, passavam aqui o sábado todo. Havia atividade, todo sábado havia atividades regulares e, portanto, a Igreja era eflubrecente. Agradecemos muito a Deus, agradecemos muito a Deus por esses bons momentos e esperamos realmente que, como Igreja, possamos cumprir com essa missão que Deus nos deu, não é? Que assim seja. Realmente, os nossos votos é que, na realidade, os nossos jovens, os nossos novos membros possam realmente assumir esse mandato de Deus. É chamado à juventude. Temos a tocha nas nossas mãos para que possamos levar essa luz de Jesus, essa mensagem do evangelho a todo mundo nessa geração. Daqui da Região Norte, nós saudamos a todos os irmãos. A melhor região. Que Deus realmente os possa abençoar grandemente. Onde estiverem, vamos celebrar esses 120 anos com a benção, com a ajuda do Senhor, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos abençoe e que, como Igreja, nunca nos possamos esquecer. Temos uma missão para cumprir. Onde estiveres, que o Senhor possa estar contigo e, onde estiveres, que tu possas brilhar, possamos todos brilhar por Jesus. Que Deus os abençoe e parabéns, Igreja! Onde estiveres, que o Senhor vos abençoe e parabéns, Igreja! Tchau, tchau, tchau!